Eu preciso tanto de você, que em meus olhos dá pra ver Que eu já sou ser, que eu já sou ser Dói em mim saber que você tem sentimentos por alguém Que não sou eu, que não sou eu Quando você vem em minha direção Dispara o coração, sinto o meu corpo no ar Não sinto os pés no chão, e explodindo de paixão Sufocado de amor, e louco pra te amar, pra te amar Quero tanto o seu beijo, me tira desse castigo Vem matar meu desejo, vem fazer amor comigo Vem matar meu desejo, vem fazer amor comigo Quando você vem em minha direção Dispara o coração, sinto o meu corpo no ar Não sinto os pés no chão, e explodindo de paixão Sou voltado de amor, fico louco pra te amar Quero tanto o seu beijo, me tira desse castigo Vem matar meu desejo, vem fazer amor comigo Quero tanto o seu beijo, me tira desse castigo Vem matar meu desejo, me tira desse castigo